Oi, meu nome é Júlia, eu tô aqui pra convidar vocês a participarem da exposição de cartazes de TFC da Unisanta, que vai acontecer durante essa semana. Também vou falar um pouquinho sobre o meu TFC, que se trata de uma identidade visual e um website pra marca linda de bonita.